El닝 Chиеis Por que que você vem andando assim? É que eu...tava Andando assim? MENUZ fingernaia Vê se não tem mais poder de LUCA Tá bom Não, com certeza jogaram os sapatos, as pedrinhas, os... Por acaso, este sapatinho não é seu? Sim. E ainda acha graça, não é? Sim. Bom... Olha, na sua cidade não se deve tomar cerveja. Porque a cerveja não é pra que isso. Cerveja é só pra aqueles que são héteros. E você tem 9.000 anos. Ou seja, cerveja? Então tchau. Olha, Kiko. Sua mãe está? Quer que eu chame a minha mãe? Sim. Mamáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá do seu madruga são o seu madruga. Pensei que fosse o Kiko. Vão brincar que é a senhora de pular, é três. Eu posso pular melhor que você, quer ver? Vou pular lá em cima, dá uma olhada. É um, é dois e é três. Não é, aqui parece que não tá não. Chaves, não adianta correr, Chaves. Eu te pego de qualquer... Que disse? Eu já tenho dinheiro pra pagar um mês de aluguel, senhor Barriga. Quem o senhor assaltou? O que te interessa? O senhor estava tentando esconder sua mãe dentro do cu. E você, o que está fazendo aqui? Na realidade, eu não sei. E o senhor? Também. Tá, 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 tá. O chave é da forma? Quer que eu chame minha mãe? Sim! Mãe! 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 Marique Bay dirigiu! Mãe! Mãe! Tchau, tchau! Tchau! Uau! Ei! Que o chame... classify... ...e um... L Gotcha! Tchau, tchau! L Segura, E agora eu vou bater punheta.